Olá amigos do G1, tudo bem? A dica que eu trago para vocês é uma dica preciosíssima, muito ligada a todas as segundas fases de vestibular. Ela diz respeito ao tema das cidades e os problemas encontrados nas grandes cidades. Quando se fala em cidades, quando o vestibular trata do tema das cidades, é fundamental que vocês observem a diferenciação entre cidades de países ricos e de países pobres. Nos países ricos o processo de urbanização se deu de uma forma lenta, se deu já há muito tempo e está praticamente consolidado, de forma que hoje os governos, as administrações locais conseguem cuidar do patrimônio público. O resultado é que as cidades dos países ricos são associadas à qualidade de vida, ao bem viver, ao estar próximo de centros de consumo, de centros de serviço, de infraestruturas. Já nos países pobres a visão é completamente oposta, o que acontece nos países pobres países. Foi um ritmo de crescimento aceleradíssimo, muito recente e a produção de um espaço urbano completamente desordenado, no qual o Estado muitas vezes não é capaz de suprir as demandas, os problemas que vão surgindo em virtude deste crescimento. Então, existem alguns problemas urbanos que decorrem deste crescimento acelerado e que são amplamente exercitados aí nos seus vestibulares de segunda fase. Eu listei aqui os principais e vou relembrá-los com vocês. Primeiro problema importante, o problema das enchentes, está muito associado ao excesso de impermeabilização, o excesso de uso de concreto e a substituição de áreas verdes por pavimentos que não permitam a infiltração da água. É um problema seriamente agravado pelo entupimento de bueiros e pela falta de infraestrutura para a coleta de água. Por isso, se ligará diretamente com o nosso segundo problema, que é o problema do lixo. O problema do lixo é um problema muito amplo, não é só um problema urbano, ele é um problema de modelo de desenvolvimento, de modelo socioeconômico, mas ele incide de forma muito intensa nas cidades, onde a concentração do lixo é gigantesca. Estima-se que cada habitante produza algo em torno de um quilo de lixo por dia, o que é um volume gigantesco. Uma parte desse lixo pode sim ser reciclada, mas há uma grande parcela desse lixo que ainda não tem destinação correta. E muitas vezes, então, vai parar no meio ambiente, vai exercer pressão sobre mananciais, sobre represas, entupir docas e bocas de lobo e sistemas de drenagem. Então, o lixo tem tudo a ver com o problema das enchentes. Um terceiro problema importantíssimo das cidades, muito visível nesta época de começo de ano, é o problema do desbarrancamento ou desmoronamento de encostas, que está ligado, primeiro, às características naturais da nossa região. Por exemplo, áreas muito íngremes, com solos profundos e chuvas muito intensas em algumas épocas do ano, mas tudo isso agravado pela ocupação irregular, a ocupação em áreas que, teoricamente, seriam impróprias, seriam áreas de risco e não deveriam ser ocupadas. É um desdobramento, então, necessário aí deste processo caótico de crescimento das cidades do terceiro mundo. Além disso, nós temos os problemas de trânsito, as grandes cidades e mesmo as médias começam a sofrer com problemas de excesso de trânsito, de congestionamento, de saturação do modelo viário, principalmente por escassez de um transporte público de qualidade e sobrecarga das vias com o transporte individual automobilístico. Temos o fenômeno da ilha de calor, que é a constatação de que as temperaturas nos centros urbanos são muito mais elevadas do que nas periferias, em virtude do excesso de pavimentação e do processo de construção de prédios, dificultando a circulação dos ventos. Temos o fenômeno da chuva ácida, ligado ao acúmulo excessivo de poluição em alguns centros urbanos e temos problemas como a favelização e a expansão da ocupação de áreas de risco, que vai acabar incidindo em muitos dos problemas que foram aqui anteriormente relatados. Esses são apenas alguns principais, muito cobrados, existem alguns outros, mas é fundamental que você lembre deles e tente relacionar estes problemas ao processo caótico de desenvolvimento das cidades do terceiro mundo. Essa é a minha dica, muito obrigado.